Silêncio, prepara e... Opa! Ação! Deus, fala rapidinho que eu tô aqui no meio de uma tensão violenta aqui, tá? Então o senhor tá resolvendo a Síria? Que Síria? Eu lá tenho tempo a Síria, porra. Isso aqui é Dona Ivone que pediu, pelo amor de Deus, pra eu passar o filho dela de ano. E a gente já tá numa perda legal, a gente já tá no escoamento de gente violenta sendo cobrada nesse erro. Por que, né? Perdendo a quase ser. Isso é maravilhoso. E aí o pessoal vem na minha orelha e começa a papapá, que Deus, caralho, aí que é merda. Começa o pessoal todo a desviar, aí vai gente pra Buda. Aí tem gente que vai pra mapa astral com a maluca aquele irmão. Tô filmando, não vou tirar foto não. Não tem como você faz isso. Ooooooo... O senhor tá vendo a Síria? Não. Não? Ah tá, perdão. Deu um problema aqui, eu me enrolei. Passar com você, eu falo, aproveita agora que ele foi mijar. Aí, você tá lá. Passou, é o senhor terceiro. Tá. Então tá. Quero fazer tudo? Vamos fazer tudo? Então só pra passar uma vezinha. Prepara. Começando aqui então. E ação. É, senhor. Fala rapidinho que eu tô... Gigante de ação aqui. Tá. É a Síria que o senhor tá resolvendo? Síria, eu não tenho tempo pra resolver. Síria, porra. Isso aqui é Dona Ivone, que me pediu, pelo amor de Deus, implorou pra eu resolver fazer passar o filho, ó. Fazer passar o filho dela de ano aqui. Desesperado. Tá. É, eu tô fazendo a prova do moleque aqui. Química é chata, né? É. Era sobre isso exatamente que eu queria falar com o senhor. Então vem rapidinho que ele pra mim já vai. Será que... Só faz sentadinha de novo. Vai. Vai. Deu um pouquinho mais de trás do seu agredito. Só metade do caminho. Prepara. Ação. Será que o senhor não deveria se preocupar? Será que o senhor não tem, sei lá, prioridades? Mas o senhor cai pra cá, né? Pra que lado ele vai cair? Pra cá ou pra lá? Você fica à esquerda. Isso aí. 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 Você quer que eu negue a ajuda das pessoas que me pedem? Elas pedem pelo amor de Deus. É a minha cara que tá em jogo. Entendeu? Elas não tão pedindo pra ação, sei lá que você é. Walter. Walter. Sabendo em que tinha. Não é isso. É a minha cara. Eu não consigo táxi ficar puta com quem? Não é com tu. É comigo. Aí vem com essa merda. Aí vai pra Buda. Aí a gente começa a perder. Aí começa a ir pra lá. E a gente não é merda. Será que a gente não consegue estabelecer prioridade? Foi mal, cara. A gente vai pra Buda. É maravilhoso. No temas, como é que eu vou dizer isso? Assim, assim, problemas, não é? Mais, mais relevantes. Tipo, sei lá, uma ideia. Paz mundial. A fome. Câncer. Eu tento. Eu sentei hoje aqui pra resolver. Palestina e Israel. Eu ia falar. Vai dar tudo certo. Vai resolver. Ia começar. Guilherme me implorou. O goleiro do Atlético Mineiro defendeu o pênalti. Aí eu não tenho nenhuma adição. Entendeu? Porque assim, eu... O senhor podia deixar isso pro acaso. Mas o senhor não é de bom. O ministro chegou a pedir marca o pessoal da Líbia. É, não tem alguém que implorou, pelo amor de Deus. Mas eu faço aqui. Ó, aqui ó. Já tem gente. Já tá a Vanusa me pedindo pra arranjar um táxi. Tá aqui. É que o senhor é Deus. O senhor não tem que se preocupar com isso. O senhor é Deus. O senhor não é um aplicativo. Eu faço o que com as pessoas que estão pedindo? Elas estão pedindo pra mim. Pelo amor de Deus. Aí eu faço o que? Deixo elas na mão? Pessoal, o senhor, na minha opinião, tá bom? O senhor podia estabelecer prioridades. Certo? Porque tem problemas mais sérios agora mesmo. Hoje em dia, 2017, na África, ainda tem escravidão. Tem crianças que são escravos. Bom, tem um pedido aqui pra eu ajudar numa operação. Fazer uma operação cirúrgica e quer que eu interceda. Você acha que vai? Ótimo. Ótima causa. Né? O nome dela é Anitta e ela vai fazer a boca. Terceira vez até. Não! Não, não. Vamos resolver a prova de química do garoto. Ah, vai fazendo. Vai fazendo. Não! Vamos fazer a prova de química do garoto. É? É melhor. Mais sério. Eu fui direitinho que eu fiz isso, né? Tem todo sentido a coisa da química. Vamos fazer a prova de química do garoto? Ah, ele voltou mesmo. Voltou. Quer ir fazendo? Vou fazendo. Vai fazendo. Eu fico admirado com o que eu queria dizer agora da química. E todas as letrinhas, eles sabem tudo. Eles são todas... Hum, vamos fazer a prova de química do garoto. Tá mais importante. Você acha, é? É, é. Ah, legal. Gente, essa tabelinha, ela é o máximo. Pronto. Não! É... Deixa eu fazer a prova de química do garoto. Tá ótimo. Mais importante. Essa tabela periódica é o meu acerto, né? Hum, vamos fazer a prova de química do garoto. É? É mais importante, é. Você acha isso, é? Essa tabela periódica, eu olho ela e eu fico de pau duro. Será que o menino já voltou no banheiro? Vamos fazer essa prova aí de química? Você acha que a gente olha química? É mais importante, é. Essa tabela periódica é um tesão, né? Será que o menino já voltou do banheiro? Porque é melhor de fazer logo essa prova de química, então. É, né? É essa tabela periódica eu acho um tesão, sabe? Eu fico de pau duro só de ver. E falta descobrir coisa, hein? É, né? É, né? É, né? É. É, né? É, né? É, né? É, né?